Olá alunos, eu sou a professora Zoraide e essa videoaula é sobre política de comércio exterior brasileira. Aqui a gente vai ver, primeiramente, né, que para a gente entender essa transformação, nós precisamos entender como a nossa relação produtiva, como era a nossa relação produtiva com o setor externo. Então, a nossa economia, ela era uma economia agroexportadora, totalmente dependente do setor externo, sendo o nosso principal produto da pauta de exportações o café, que correspondia a 60% dessas exportações. Quando ocorriam crises, como a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão, sendo nos outros países no setor externo, o Brasil sofria com a queda das exportações. As exportações tinham elevado a participação no PIB, com essas crises a demanda externa diminuía, causando grande impacto no produto nacional. E aí a gente vai ver que, devido a toda essa dependência do setor externo, há uma necessidade dessa transformação na condução da economia a partir de 1930, que aí é que a gente vai perceber o que que vai acontecer nas relações aqui de comércio exterior. Aí a gente sai, né, realmente desse modelo agroexportador e passa ao que é chamado nessa época de deslocamento do centro dinâmico, que na verdade era o quê? Na verdade, o Brasil deixa de ser totalmente dependente dependente dessa demanda externa e passa a voltar a produção aqui para o mercado interno. Então o setor industrial ganha espaço. Então a gente tem aqui o que a gente chama na época de processo de substituição das importações. Então a gente tem uma série de incentivo à indústria nacional, a gente fecha a economia, principalmente para a produção de importados e faz com que essa indústria ganhe mais espaço aqui. A industrialização, ela se dá de forma fechada, né, então ela vai atender o mercado interno e aí a gente vai ter mais uma vez, né, aqui um protecionismo da indústria nacional. Ela vai ser fortemente protegida com a desorganização cambial, controles cambiais, taxas múltiplas de câmbio e tarifas aduaneiras. Então essas tarifas aqui são justamente para importação. Não que nesse período a gente não importasse, nós precisávamos realmente dessa importação, porque para se industrializar nós precisávamos de máquinas e equipamentos que até então nós não tínhamos aqui. Então nós éramos dependente de determinados produtos manufaturados aqui. E é lógico que tinha toda uma relação de tarifa que se dizia o que que pode ser importado e o que que não pode ser importado, o que que é menos taxado e o que realmente é mais taxado. Então nós temos a partir de 1995 uma grande transformação dessas políticas de comércio exterior e ela começa lá no governo Sarney. Então a gente tem o início aqui do governo Sarney, né, realmente uma abertura dessa economia. Então foram abolidos diversos regimes especiais de importação, reduzindo-se significativamente as tarifas e impostos de importações. No governo Collor é onde a gente vai extinguir muitas barreiras não tarifárias. Então a gente define como um programa de diminuição gradual as tarifas de importação, que inclusive aceleraram no meio do governo. Então sai de 51,3 para 13,9. Então em 1995, quando começa o governo FHC, essa tarifa ali já era realmente ali 13,9. E continua, mas continua a ser definido como um programa próprio, né, dentro do governo FHC. Só que nesse período ele restringe um pouco mais essas importações porque ele tem problemas na indústria automobilística, né, e depois a gente tem crises externas como a crise mexicana e a crise asiática, que causa os problemas ali no balanço de pagamento. E passa a diminuir o ritmo da abertura comercial. Então chega a apontar novamente uma direção ao contrário, mas um pouco mais reduzido, mas continua ali com a abertura comercial. Então essa abertura, né, nesse período democrático, teve diversas consequências para os setores internos, que não tiveram tempo de se adequar à abertura considerada rápida, causando fechamento de muitas empresas e, consequentemente, postos de trabalho. A falta de competitividade da indústria nacional tornou-se explícita com a abertura comercial e agravou-se com a valorização da taxa de câmbio após o plano real, que favoreceu o aumento das importações, destacando que o setor texto, o setor calçadista e o setor de bens de capital e a indústria de autopeças foram as mais afetadas. Então, a crítica a respeito de como foi o processo de abertura, houve bastante críticas com relação a isso, né, e suas consequências para as empresas. Ainda nesse período de democratização, a gente tem um importante passo aí nas políticas comerciais exteriores. A gente tem a iniciativa da área de livre comércio sul-americana, estabelecendo com os países sul-americanos e africanos a zona da paz e a cooperação do Atlântico Sul. Então, são importantes relações de comércio internacional desse período. E aí a gente tem também a estratégia de círculos concêntricos a partir do Mercosul. Aqui, vamos ver aqui quais são os principais parceiros desse Mercosul, né, que aqui realmente que é integração regional formado por países da América Latina e Cone do Sul. Os principais países membros são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Esse tratado, ele foi instituído no Tratado de Assunção, em 1991, por meio do Tratado de Assunção, em 1991. A Venezuela foi suspensa em dezembro de 2016 por problemas políticos e econômicos. Então, aqui pelo mapa, vocês podem ver quem são os países membros aqui do Mercosul. Aqui estão os nossos principais parceiros econômicos. Esses principais parceiros são de 2021. Primeiramente, nós temos a China, tanto na pauta de importações como de exportações. É um importante parceiro do Brasil. Nós temos os Estados Unidos também, tanto na pauta de exportação como de importação. Importante parceiro. A Argentina, nas duas pautas, a gente tem aqui nesse período a Índia, importante parceiro. Chile, e entre outros que a gente tem aqui também dentro dessa pauta de importação e de exportações. Dessas relações de comércio exterior. A gente vem aqui para os dados da balança comercial. Então, aqui, considerando a balança comercial de 2022, a gente teve 334 bilhões em exportações. E as importações tiveram 272 bilhões. E a gente tem o que aqui? A gente tem um superávit nesse período de 61,8 bilhões. Então, aqui, se a gente for ver, as nossas exportações, ela foi puxada nesse saldo positivo aqui, pelos produtos do agronegócio, produtos, as commodities. Então, é o que fortalece a nossa balança comercial e que dá aqui no final esse superávit. Quando a gente vem aqui para ver a questão das importações e aquele superávit, a gente vai perceber que algumas importações nesse período, principalmente agora, em março de 2023, diminuíram bastante. Foi a queda na agropecuária. E aí, a gente tem, que somou-se 0,17 bilhões. A gente tem queda na indústria extrativa. E a gente tem aí, por fim, um crescimento na indústria de transformação, que alcançou 7,7 bilhões. Então, a combinação desses resultados motivou a queda das importações. Então, aqui, resumindo toda essa questão, a gente vê que houve a necessidade de transformações dessas políticas de comércio exterior. Primeiramente, porque a gente tinha aqui uma economia agroexportadora totalmente dependente do setor externo. Então, cada vez que a gente tinha problemas, choques econômicos em países do setor externo, a gente tinha problemas aqui, principalmente com o nosso PIB. Então, a gente tinha uma redução drástica no nosso PIB. Aí, a gente procurou realmente, aqui, internamente, produzir aquilo que a gente tinha, as necessidades de importação. Então, a gente vai entrar num processo de substituição de importações. A gente vai começar a se industrializar a partir de 1930. E a gente vê outra importante transformação dessas políticas de comércio exterior com a abertura comercial em 1990, que realmente se deu pela própria globalização das economias. E aí, a gente vê que dentro desse período aqui de abertura de 1990, a gente teve consequências positivas e negativas. Então, as consequências positivas é que realmente houve um acesso a uma infinidade de produtos antes inacessíveis. E as consequências negativas, realmente, era que a indústria, que realmente ela sofreu com essa abertura, porque ela não estava preparada para assumir a competitividade com o comércio exterior. É isso, pessoal. E essa aqui é a nossa referência bibliográfica. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto